Vamos ao quadro Economia que Vale. E para comentarmos hoje sobre 13º salário, nós recebemos o professor Edson Trajano do Núcleo de Pesquisas da Universidade de Itaubaté. Mais uma vez, seja bem-vindo, professor. Boa noite. Nós temos aqui algumas informações e o primeiro dado que a gente tem em mãos aqui, professor, é referente a justamente o 13º salário de Itaubaté. O Diese apontou que o 13º salário vai injetar mais ou menos 153,2 milhões na economia de Itaubaté. E a gente sabe que a Unital fez uma pesquisa apontando justamente os gastos feitos pela população de Itaubaté, um gasto representativo. Agora, a gente começa fazendo a seguinte pergunta. Como é que é feita essa pesquisa? Qual é o procedimento para as pessoas conhecerem melhor? Como é que funciona essa pesquisa? Essa pesquisa é resultado de uma parceria entre a Universidade de Itaubaté e a CIT, a Associação Comercial e Industrial da cidade de Itaubaté. E nessa parceria, o NUPES, que realiza o trabalho de campo, que é entrevistas nos domicílios na cidade de Itaubaté. Nós entrevistamos moradores de 160 domicílios escolhidos de forma aleatória na cidade. Tem uma margem de erro em torno de 4%. E nesse processo, entrevistamos um morador de cada casa e esse morador responde, inclusive, pelos demais moradores da casa. Em média, nós temos entrevistas com informações de 600 pessoas na cidade de Itaubaté. A gente percebe também que o pesca aumentou o volume de 13º salário em relação a 2009, de 2010 em relação a 2009. E por que houve esse aumento, professor? Então, o aumento do número de pessoas recebendo o 13º na cidade de Itaubaté, isso também é uma realidade nacional, é consequência da expansão da atividade econômica no país em 2010, em comparação ao mesmo período de 2009. Ou seja, nós tivemos uma expansão da atividade econômica e isso resultou num crescimento do emprego formal e aqueles trabalhadores que recebem o 13º são aqueles que têm registro em carteira. Ou seja, mais trabalhadores formais, maior o volume de 13º. A gente percebe também, o senhor mencionou até por alto agora aqui também, que parece que essa é uma representatividade também, não só para Itaubaté, embora a pesquisa tenha sido feita lá, mas representa também o volume do Vale do Paraíba e, quem sabe, até nacionalmente também. Agora, parece que as pessoas estão sabendo mais o que fazer com o 13º salário, não é, professor? No ano passado, elas sabiam um pouco menos. Agora, qual o objetivo e qual o motivo que levou a isso? É, então. O ano passado, nós entrevistamos moradores da cidade, em torno de 55% deles, nessa mesma época do ano, já sabiam a destinação do 13º. Enquanto, nesse ano, observamos que 65% desses entrevistados já sabiam o que fazer com esse dinheiro. A melhora nesse cenário econômico fez com que as pessoas tivessem uma maior capacidade de planejamento, consequentemente, já sabem a utilização dos recursos. Tá certo. Agora, algumas informações a mais aqui também. Grande maioria das pessoas vai acabar pagando as suas dívidas mesmo. Qual é a orientação que o senhor tem para a gente acerca de porcentagem de gastos do 13º salário? Isso é extremamente relevante. Como no ano passado, a maior citação foi a utilização desses recursos, prioritariamente, para o pagamento de dívidas. Mas a boa notícia é que, enquanto em 2009, 55% dos entrevistados disseram que utilizariam os recursos do 13º prioritariamente para pagar a dívida, em 2010, esse percentual caiu para 40%. Ou seja, o comprometimento do 13º com o endividamento será bem menor. Isso acaba resultando em uma maior disponibilidade para os gastos de um modo geral. Por exemplo, 20% dos entrevistados disseram que utilizarão esse dinheiro prioritariamente na compra de presentes. 14,4% em reforma e construção de casas e 7,7% gastos com viagem. Esses percentuais são sempre superiores àqueles apontados em 2009. Isso representa que o Natal desse ano, as festas de final de ano, há um volume de recursos maior a ser gasto, bom movimento na atividade comercial de 2010. E, normalmente, isso acontece quando as pessoas têm mais condições de gastar. Não precisa necessariamente economizar. Quando elas gastam presentes em reforma, em viagens também, isso mostra que, de certa forma, a economia melhora nesse final de ano do que no final do ano passado, professor? Um indicador importante nesse processo, que vai exatamente mostrar isso que você coloca, é a poupança. Em 2009, 14,6% dos entrevistados disseram que utilizaria o dinheiro do 13º guardaria na poupança. Esse ano, esse percentual caiu para 8,7%. Em um quadro de incerteza, como nós tínhamos em 2008, 2009, os trabalhadores, ao invés de utilizar esses recursos para as despesas de final de ano, seja na compra de presentes, seja viagens ou reforma da casa, guardam esse dinheiro na poupança para uma eventualidade. Ou seja, o risco de perda do emprego era maior, consequentemente, as despesas no final do ano tendem a ser menor. E, agora, com esse quadro de economia mais estabilizada, os trabalhadores vão gastar um pouco mais em relação a 2009. Na pesquisa apresentada aqui também, professor, 23,8% não sabem ou não responderam com relação ainda ao que vão fazer com o 13º salário. Quem sabe são algumas pessoas que ainda estão indecisas e não sabem o ideal ainda a se fazer com o 13º salário. Agora, existe algo ideal? Ou cada um tem a sua realidade, cada um tem que se adaptar? Como é que funciona? O gasto do 13º depende muito do perfil da unidade familiar. Para aqueles que têm endividamento alto e, principalmente, têm dívidas em cartão de crédito de cheque especial, não há dúvida que a prioridade deve ser o pagamento das dívidas. E as despesas, a compra de presentes, deve ser de acordo com a capacidade financeira de cada família. Ou seja, 20% dos moradores disseram que utilizarão, preferencialmente, esses recursos para essa finalidade. E, mais ou menos, em função desse perfil econômico. Ou seja, se eu tenho dívidas para ser pago ou estou reformando a minha casa ou vou fazer uma viagem, é claro que eu vou gastar um pouco menos na compra de presente. Então, é importante que a família tome essa decisão do que fazer com esses recursos. E sempre, quando eu tomo a decisão que eu vou fazer uma determinada coisa, eu preciso abrir mão da outra ou gastar menos com outras atividades. Por exemplo, se a prioridade é reformar a casa, não há dúvida que o dinheiro gasto com presente deve ser num valor menor. O dinheiro gasto com viagens deve ser num valor menor ou talvez deixar a viagem para um outro período, uma outra época. O que a gente espera realmente é que cada pessoa faça a sua melhor escolha, independente do que vai fazer. Se vai gastar com reforma, se vai guardar, se vai comprar presentes melhores. E essa é a orientação que a gente espera que cada pessoa tenha também. Com certeza, professor? É isso. É um bom planejamento financeiro. Não há dúvida que, no final de ano, é sempre interessante. Tem uma renda adicional nos domicílios, mas essa renda deve ser gasta de forma planejada. Para não entrar em 2011 com mais dívidas, mais problemas, isso acaba resultando em problemas familiares. Não adianta pensar em uma boa festa de final de ano e começa 2011 com problemas financeiros e, consequentemente, com problemas familiares. Muito obrigado, professor. Na próxima semana, vamos falar um pouquinho sobre emprego aqui no quadro Economia que Vale. Até a próxima quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto